Bom dia galera, beleza? Mais um vídeo para o canal, estou saindo aqui do Itaibibi, vou trazer meu filho para trabalhar hoje, segundo ano acordou um pouco mais tarde, hoje está no dia quente, atualmente a tarde desfria, agora vou voltar para casa. E aí E aí E aí E aí E aí Eu ia fazer a primeira parcial aqui da média de consumo aqui da moto, mas ela zerou a quilometragem. E aí E aí Vamos fazer o próximo abastecimento. é uma coisa que eu tô achando que tá levando para baixar uns pauzinhos de gasolina acho que vai fazer mais de 30 quilômetros por litro vamos para as nove da manhã e aí e aí e aí e aí e aí Ele estragou, acho que partiu o cabo, tava com mau contato. Agora eu tô usando o microfone, do fone de ouvido, do meu iPhone, né? Ficou bom, captou bem o som da voz e o suído da rua. Hoje eu tô usando ele novamente, né? Mas tem que ir lá no DudaCell comprar um microfone novo. Porque esse aqui é só provisório, só pra não perder a... Perdi vários vídeos aí, mano. Vários vídeos falando da... Eu fui buscar a moto lá na remasa. Só um salto péssimo. Se eu soubesse, eu já tinha trocado de microfone, trocado do meu... Do meu fone de ouvido, rapaz. Que mesmo? É a ajuda de ação, hein? Pra fazer o que, né? Faz parte. Já peguei a rodovia agora com o meu filho, né? Peguei a imigrante aí. Peguei a cheta com a minha esposa ontem, que eu fui na 25 de março. Tô com um lugar, né? Uma aceleradinha pra ver. Vamos ver se dá pra... Pra gente fazer um... Top Speed aí. Pra ver se... Mas sem... Forçar a moto. Forçar no tempo dela. Eu não tô esticando muito a moto, por um tempo, né? Acabou de fazer o motor, eu não vou arriscar, né? Ficar as coisas de giro. Mais de trêsão tá aqui. Provavelmente, se é agrobo, eu acho, né? É nada. É reforma, mano. Reforma. Como é que vai sair, né? No quarto do dia da poeira. Se não, alguma travação. Então... Não, alguma coisa do dia da poeira. 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 Está cegado, sem trânsito nenhum, estava com o trânsito para vir para cá, mas para ir embora, normalmente é cheio, o trânsito não está suave na nave. Dá para ver como está parado. Está suave. Está suave, está suave. Está suave. Está suave. E aí Obrigado. 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 Estou procurando por aí pessoal, fazer um forte para ficar muito bom. Beleza. Obrigado por ter acompanhado aí. Forte abraço a todos Boa semana Na segunda-feira Na segunda-feira agora Forte abraço a todos Meu Deus e Fui